Na aula passada, a gente estudou sobre cilindro, área lateral, área total do cilindro. A gente também já estudou volume de cilindro, estudamos volume de prisma. E aí ficou faltando calcular a área lateral e a área total de prisma. E é isso que a gente vai fazer nessa aula de hoje. E aí, então, como é que a gente faz para calcular a área lateral e a área total de prismas? Inicialmente, vamos imaginar um prisma oblíquo aqui. A área lateral de um prisma é a soma das áreas das faces laterais. Então, primeiramente, a gente tem duas bases. Essas bases são congruentes no prisma. E aqui a gente forma esses polígonos na lateral. Quantos polígonos eu formo? Eu formo tantos polígonos quanto são os lados do meu prisma. Então, se aqui tem seis lados, então aqui na lateral eu vou ter seis retângulos, ou seis paralelogramos. Beleza? Então, como é que eu faço para calcular a área lateral? Então, para calcular essa área, vamos imaginar o seguinte. Eu vou chamar essa aresta lateral de A. Beleza? Aí, o que é esse L1, L2, L3, L4, até chegar em Ln? É a medida dos lados do polígono, beleza? Do polígono da base. Que é esse mesmo polígono aqui, né? Dessa seção aqui no meio. Então, essa base tem a mesma área desse polígono que tem a mesma área desse polígono. Então, esse lado aqui mede L1, esse lado mede L2, esse lado mede L3, e assim sucessivamente. Isso eu estou fazendo para polígonos que não são regulares, né? Porque os que são regulares, esses lados têm a mesma medida. Aí, o que é 2P? 2P é o perímetro da seção reta. Matematicamente, a gente chama perímetro de 2P. Ou seja, se eu somar todos os lados desse polígono, L1 mais L2 mais L3, mais até chegar em Ln, eu fiz a soma de todos os lados desse polígono. Então, a soma de todos os lados é o perímetro. Perímetro, vamos chamar de 2P. SB, a gente vai chamar de área da base, né? Que é igual a essa área aqui de cima. E H, a gente vai chamar de altura. Então, quando o prisma é oblíquo, a altura é diferente da aresta lateral, beleza? Agora, quando o prisma é reto, a altura coincide com a aresta lateral. Então, vamos lá. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a área lateral, né? Assim, inicialmente. Depois, a gente calcula a área das bases. A área da base, você concorda, que é a área do polígono que estiver aqui. Se for um triângulo, é a área de um triângulo. Então, eu já devo saber calcular a área de triângulo. Se for um quadrilátero, é a área de um quadrilátero. Se for um pentágono, a área de um pentágono. Se for um hexágono, a área de um hexágono. E aqui na lateral, a gente forma retângulos. Que é fácil calcular, né? Que basta fazer base vezes altura. A base mede, nesse caso, mede L2. E a altura aqui mede quanto? A altura desse polígono é exatamente essa aresta lateral. Não é a altura do prisma. É a altura desse polígono, beleza? Então, a área desse polígono é fácil. A área de um quadrilátero, base vezes altura. Onde a base é o L2 aqui. E a altura é A. Nesse aqui, a base é L1. E a altura é A. Nesse aqui, a base é L3. E a altura é A. Então, quem é a nossa área lateral? Imagina que eu vou pegar esse primeiro quadrilátero aqui. Como é que eu vou fazer? Base vezes altura. Essa base L1 é a mesma daqui, beleza? Porque esse plano aqui é uma seção paralela aos planos da base. Então, base vezes altura. A vezes L1. Mais desse aqui, A vezes L2. Mais desse aqui, A vezes L3. E assim sucessivamente, até chegar no último lado. Que tem medida Ln. Então, a altura é A e a base Ln. E aí, nessa soma, perceba que esse A, que é a altura desse quadrilátero, aparece em todos os termos. Então, o que é que a gente vai fazer? Colocar esse A em evidência. Quando eu faço isso, eu vou dividir. Al1 dividido por A, dá só L1. Al2 dividido por A, dá só L2. Al3 dividido por A, dá só L3. Aln dividido por A, dá igual a Ln. Só que, o que é que é essa soma aqui? L1 mais L2 mais L3 mais Ln. É a soma dos lados do polígono da base, ou da seção reta, ou da outra base. E aí, se é perímetro, a gente chama de 2p. Então, na verdade, a área lateral é A vezes 2p. Onde esse 2p é o perímetro do polígono da base, ou o perímetro do polígono que forma a seção reta. Tranquilo? Pronto, se eu encontrei a área lateral, falta encontrar o que agora? A área total. Mas, o que é a área total? A área total é a soma da área lateral com a área das bases. Só que perceba que a área das bases são iguais. Então, você calcula uma delas e multiplica por 2. Então, o que é a nossa área total? É igual a área lateral, que eu chamei de AL, mais 2 vezes a área de uma base. Então, se essa base mede 30, essa também mede 30. Ou seja, é 2 vezes 30. Então, para calcular a área lateral, basta pegar a altura aqui desse polígono, multiplicar pelo perímetro do polígono da base. Se eu quiser a área total, é somar a área lateral com 2 vezes a área da base. E aí, ali a gente estava fazendo o estudo para prismas oblíquos, no slide anterior. Então, qual a diferença para o prisma reto? É que no prisma reto, a aresta lateral é igual à altura. Ou seja, aquele A, que era aquela aresta inclinada, é a própria altura. E a seção reta é a própria base. Beleza? Então, a seção reta é a base e esse A é a nossa altura. Então, como é que eu faço para calcular a área lateral? A área lateral não era A vezes 2P, só que esse A mede H. Então, basta pegar o H e multiplicar pelo perímetro do polígono da base. Quem é a área total? A área total é igual à área lateral mais 2 vezes a área da base, onde a área lateral é a altura vezes o perímetro mais 2 vezes a área da base. Tranquilo? Então, para entender melhor, vamos para um exemplo. O exemplo diz o seguinte. Um prisma triangular regular tem 10 cm de altura. Sabendo que a aresta da base é de 6 cm, se determine a área lateral e a área total desse prisma. Então, aqui a gente tem o prisma. E aí, importante, ele é triangular regular. Ou seja, a base é um triângulo equilátero, porque o prisma é regular. Então, todas as arestas têm a mesma medida. Aí, o que a questão diz? Que ele tem 10 cm de altura e que a aresta da base mede 6. Ou seja, esse triângulo aqui mede 6. O que a questão quer? A questão quer área lateral e área total. A área lateral está bem facinho. Se você perceber, como o polígono da base é um triângulo, então, eu tenho três retângulos nas faces laterais. Ou seja, quem é a minha área lateral? Tinha a fórmula lá, né? A área lateral era igual a A vezes 2P. Só que esse A, como o prisma é reto, é a própria altura. Beleza? E o que é esse 2P? É o perímetro do polígono da base. Mas, se a gente for fazer as contas, quem é a área desse retângulo? A área desse retângulo é base vezes altura, que é 6 vezes 10. Mas tem quantos retângulos desse? Ah, tem 3. Então, 3 vezes 6 vezes 10. Beleza? Então, essa é a nossa área lateral. 3 vezes 6, 18. Vezes 10, 180. O 2P que aparece aqui. Se aqui é 6, aqui é 6 e aqui é 6. Ou seja, 6 mais 6 mais 6 é 3 vezes 6. Ou seja, esse é o meu semiperímetro. Mas nem precisa ficar decorando fórmula, né? Porque é muito fácil calcular. Tranquilo? Então, eu calculei a área lateral, 180 centímetros quadrados. Quem é a área total? A área total é igual à área lateral, mais 2 vezes a área da base. Opa! Mas a área da base eu não tenho ainda. Mas eu sei como calcular. A área da base é um triângulo equilátero. Equilátero de lado 6. E aí, em umas aulas anteriores aí, eu até calculei a área de um triângulo equilátero. Eu vou calcular, mostrar como é que faz, que mais na frente a gente vai precisar. Pois bem, aqui a gente vai só utilizar o que a gente encontrou lá. Se a base é um triângulo equilátero, a gente calculou que a área de um triângulo equilátero é dada por quem? Por L² raiz de 3 sobre 4. Onde esse L é a medida do lado. Então, quem é a nossa área da base? L², mas quem é o lado? 6. 6² raiz de 3 dividido por 4. Então, a área da base é igual a 6². 36 raiz de 3 sobre 4. 36 dividido por 4. 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora sim, eu encontrei a área lateral e a área da base. Vou calcular a minha área total. Então, a área total é igual a área lateral, que é 180, mais duas vezes a área da base. Se essa aqui tem a área 9 raiz de 3, essa aqui também tem a área 9 raiz de 3. Beleza? Então, duas vezes 9 raiz de 3. A área total é igual a 180 mais 18 raiz de 3. Se você olhar, eu posso colocar o 18 em evidência, para a conta ficar mais bonita. Colocando o 18 em evidência, 180 por 18 dá 10. E 18 raiz de 3 por 18 dá só raiz de 3. Então, a minha área total é 18 vezes 10, mais raiz de 3 centímetros quadrados. E aí, para finalizar, a gente vai fazer mais um exemplo. O exemplo diz o seguinte, calcule a área lateral e a área total de um prisma hexagonal regular de lado 8 e altura 4 raiz de 3. Então, de novo, o prisma é regular, ele tem base hexagonal, o lado é 8 e a altura 4 raiz de 3. Então, eu coloquei o nosso prisma aqui. Então, primeira coisa, para calcular a área lateral, é muito fácil, né? Era o A vezes 2P, só que como o prisma é regular, né? Então, o prisma é reto e esse A é a própria altura. Mas como é que eu calculo essa área lateral sem eu esquecer da fórmula? Bem simples, o polígono da base tem quantos lados? 6. E o lado mede quanto? 8. Então, na verdade, é 6 vezes 8 vezes a altura, que mede quanto? 4 raiz de 3. Ah, por que isso? Porque aqui são 6 retângulos de base 8 e altura 4 raiz de 3. Então, 8 vezes 4 raiz de 3, 32 raiz de 3. Mas são quantos retângulos? 6. Então, 6 vezes 8 vezes 4 raiz de 3. Fazendo essa conta, essa área lateral dá 192 raiz de 3. Aí, quem é a área total? É a área lateral, mas 2 vezes a área da base. De novo, a gente não tem a área da base. Mas a base é um hexágono regular. Todo hexágono regular, eu consigo dividir em 6 triângulos equiláteros. Então, se esse lado é 8, esses lados do triângulo aqui também serão 8. Então, eu sei calcular a área da base de um hexágono. Por quê? Porque eu sei calcular a área de um triângulo equilátero. E aí, eu vou multiplicar por quanto? Por 6. Porque aqui eu dividi em 6 triângulos equiláteros. Então, vamos lá. Quem é a área da base? É 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Beleza? Porque aqui tem 6 triângulos. Só que o lado mede quanto? Ah, o lado mede 8. Então, a área da base é igual a 6 vezes 8² raiz de 3 sobre 4. A área da base é igual a 6 vezes 8². 64 raiz de 3 sobre 4. 64 vezes 6 dividido por 4 dá 96. Então, simplifica aqui. 6 dividido por 4 dá 3 em cima e 2 embaixo. 64 dividido por 2 dá 36. 32 vezes 3 dá 96. Então, a área da base é 96 raiz de 3 centímetros quadrados. E aí, quem é a nossa área total? É a área lateral, que é 192 raiz de 3, mais 2 vezes a área da base, já que essa área também é a mesma. A área total, 192 raiz de 3, mais 2 vezes 96, 192 raiz de 3. 192 raiz de 3, mais 192 raiz de 3, 384 raiz de 3 centímetros quadrados.